E aí, e aí, bortemo. Então pessoal, hoje a ideia é gravar, gravar não, fazer a mixagem daquela música Eurotrip. Na verdade eu vou pegar alguns flashes dessa mixagem e colocar no vídeo. Possivelmente eu não vou gravar tudo, mas os pontos chaves aí estão aí. Então vamos lá, estou aí na Bex, Bex. Vamos lá. Cara, vai cair essa bosta aí. Caralho, tá meio complicado hoje. Bom, então tá aqui, vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou colocar esse violino também num grupo aqui e jogar um S... um CLA estéreo. Vamos ver. 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 A diminuída é boa, né? Estava estourando ali o áudio na mix. A diminuída é boa, né? 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 O que eu fiz aqui, eu coloquei os compressores, eu coloquei excitor no chimbal, abaixei os volumes e tal, então ainda acho que falta uma cola, um monte de coisa ainda pra fazer isso aqui, né? Vou ficar mais um tempo, né? Vou ficar mais um tempo nesse treco, mas é isso, qual que é a ideia central? Isso daqui já é boa, né? Isso daqui já é boa, né? Já é boa, né? Já é boa, né? Já é boa, né? E aí, 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 né? A diminuição da faixa, né? Faixa dinâmica, tudo isso são etapas do aprendizado de produção musical. Cara, pra uma mix, pra uma música hoje ficar massa, cara, tem que passar por isso daqui, é impossível, né? Não ter esse tipo de tratamento, assim, pra ser uma música profissional. Então é isso aí, em outros vídeos eu vou passar um pouco de técnica de compressão e como eu perceber se está bem comprimido ou se a compressão está uma bosta. E vamos nessa, beleza?